Esse é meu rio Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional 22671634 Esse é meu rio Ai gente, eu descobri que vai ter uma feijoada pré-carnavalesca maravilhosa Acho que você sabe de quem é? Não, não tenho a mínima ideia Você sabe de quem é? Gente, filhinha, a feijoada é minha Como assim, sua? É, a feijoada VIP da Paula Gordade é 31 de janeiro de 2016 Feliz ano novo, hein gente Lá no quiosque da Queca, Lagoa Rodrigo de Freitas Todo mundo lá, inclusive vocês Começa que horas? Às 13 horas, 13 horas em ponto Está começando a feijoada carnavalesca maravilhosa Estamos na iminência até de uma maravilhosa bateria de escola de samba A gente não vai perder Agora me diz uma coisa, de quem que é essa produção? Produção da espetacular Ayala Rossana Essa mulher me deixa de cabeça louca Mas tem que se tirar o chapéu pra ela Porque a produção tá maravilhosa Gente, não percam Porque vai ser realmente a abertura do carnaval lá na Lagoa Bombando tudo Depois da minha feijoada A Lagoa nunca mais será a mesma Chegaremos lá? É, Resque? Bom, eu vou ter a pé De Copacabana pode ser a pé, gente Corte Cantagalo chegou É, do jeito que o mundo tá Assim, se o Brasil tá econômico, né Nada melhor do que ter uma feijoada assim na Lagoa Num lugar maravilhoso Onde entra a árvore de Natal Será que já tiraram? Já chegaram, mas acontece Lá pode ficar à vontade Com segurança Banda de carnaval Pagode, vai ter pagode Vai ter pagode Pagode Bateria de escola de samba Muita gente bonita Um ar fresco Pedalinhos pra você Tá lá na feijoada Pode namorar Come uma feijoada Dá uma namoradinha Um beijo na boca Para Pode Tô esperando lá o Daniel Você, Daniel Schmitz, né Schmitz, né O nome dele Até o nome dele é chique Schmitz 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 Então tô esperando ele lá Tô esperando toda gente carioca lá Vai Que vai ser imperdível Espero vocês com todo meu carinho de sempre E é isso Peraí, peraí E o convite? A pessoa compra na hora? Como é que faz? Vai bombar? Vai ter fila? Como é que é isso? Telefone pra quem? Pulseira já à venda 50 reais Fora a bebida Feijoada maravilhosa Bem temperada Bastante farta Procurar a Yala A minha produtora Entra no Facebook Vai lá em box A Yala Eu quero ir na feijoada de vocês Vai Que vai ser maravilhosa Esse é meu rio É isso?